Comecei a fumar aos meus 17 anos, o que na altura nem era muito cedo, mas a verdade é que foi. E durante mais de 40 anos fumei. O meu pai foi um grande fumador, faleceu com 49 anos e na altura o médico assistente chamou-me a mim, ao mesmo mais velho, e avisou-nos que meus senhores com esta herança não podem nunca fumar. Não cumpri e durante mais de 40 anos fui completamente dependente de cigarros. Eu fumava dois maços por dia, sempre alertado pelos médicos, que fazia mal, que era um perigo, que era uma tontice, mas a verdade é que eu era completamente dependente. Apesar dos avisos, dos pedidos da minha mulher, que sempre fumei. Tive alguns sustos, apareceu-me um tumor num rim, que felizmente era benigno, fui operado e era benigno. Um aneurisma também, da horta. Uma familiar minha, muito chegada, médica, disse-me inclusive que eu tinha um enfisema, nunca cheguei bem à conclusão, se era verdade, se era bem um alerta. Mas pronto, eu também já acredito em tudo. A verdade é que, depois de tantos anos de vício, em 2017 pensei que talvez fosse a altura de deixar de fumar, mas eu sozinho não conseguiria nunca, sinceramente nunca conseguiria. Tive conhecimento que em Setúbal havia uma consulta de tabagismo para estes casos extremos, como o meu, e em 2019, em janeiro de 2019, recolhi esses serviços. Foi complicado, mas a doutora Cristina, na verdade, teve um trabalho comigo extraordinário. O problema maior para quem quer deixar de fumar é, além da questão de vício mesmo, da falta de cigarros, eu fui medicado. Fui medicado, mas a cabeça é o pior, sinceramente. Fui acompanhado, fiz aqueles exames todos, os treinos que se fazem, e correu bem, porque deixei de fumar no dia em que combinámos. Isso foi importantíssimo para mim. Definimos uma data em que eu ia deixar de fumar. E foi dia 18 de Fevereiro de 2019. E a verdade é que eu cumpri. No dia 17 de Fevereiro fumei como se não houvesse amanhã, sinceramente. Uma coisa completamente disparatada. Porque já nem, pronto, já nem, nem tinha vontade, era só porque, a pensar que ia deixar de fumar. Mas a verdade é que, desde dia 18 de Fevereiro de 2019, que não fumo. O deixar de fumar, aconteceram algumas coisas estranhas. Passadas três semanas de desespero. Comecei a ter um olfato, como nunca devia ter, comecei a sentir uma diferença no olfato, uma coisa extraordinária. Engordei, porque comecei a comer, comecei a comer muito melhor. Sentir-me muito melhor, na verdade, a comida tinha um sabor muito bom, em relação ao anterior. E sinto-me muito melhor, ouça, ganhei peso, ganhei peso, mas sinto-me muito melhor, muito mais. Ouça, subo umas escadas com mais facilidade, não é? Sinto-me mais novo, o que já é bom na minha idade, não é? As minhas netas já não se danham comigo porque eu tenho um cheiro esquisito, o que também é muito bom. Nunca pensei a dizer uma coisa destas, porque eu fumava com muito prazer. Era mesmo um fumador, um verdadeiro fumador. Mas, na verdade, a qualidade de vida é outra. Tenho que reconhecer, tenho que reconhecer que foi algo de bom que fiz e que só tenho a agradecer ao Departamento de Pneumologia do Hospital de São Bernardo aquilo que me conseguiu fazer, conquistar. Eu nunca pensei, sinceramente, eu nunca pensei, para mim, apesar de todos os alertas e pedidos da minha mulher, coitada, das minhas netas, inclusive, eu nunca pensei que eu consegui deixar de fumar. Legenda Adriana Zanotto